Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. E o nosso Janela Aberta de hoje vai dar prioridade para a semana de oração pela unidade dos cristãos. Na verdade é um tema muito importante, muito curioso, porque trata do ecumenismo, da conversa, do diálogo, algo que é necessário na contemporaneidade. E sempre esta semana antecede a festa de Pentecostes, a solenidade de Pentecostes, inicia na ascensão do Senhor, mas oficialmente aqui na arquidiocese está iniciando nesta segunda-feira com celebrações, porque o dia das mães foi ontem, aqui a gente aproveita, manda um grande abraço às mães que nos acompanham e são sempre fiéis telespectadoras aqui da TV Nazaré e do Janela Aberta. Um grande abraço a vocês. Mas para falar sobre esta questão ecumênica, sobre a semana de oração pela unidade dos cristãos, nós convidamos aqui para ser entrevistado o reverendo Marcos, da igreja anglicana, que é a nossa co-irmã. Obrigado, reverendo, seja bem-vindo. Eu aqui agradeço a vocês terem me convidado e digo que é um prazer sempre estar nesta casa, sempre estar com vocês. E aí, a Raimunda Miranda do CAIC, do Conselho Amazônico das Igrejas Cristãs, que mais uma vez está aqui conosco, né Raimunda? Seja bem-vinda novamente. Obrigada, Theo. Boa noite a todos os nossos telespectadores, né? Telespectadoras aqui, me reportando as mães, o dia de ontem, a festa também. Estamos aqui com muita alegria, né? Sempre muito prazeroso participar do seu programa, estar aqui nessa casa também. Verdade. Reverendo, falava agora no início da semana de oração e que é um tema do ecumenismo e a gente se pergunta a oração pela unidade dos cristãos e às vezes até meio contraditório, porque nós cristãos deveríamos ser todos unidos, né? E a gente vê até em alguns casos certas desuniões. Eu queria um pouco a sua opinião de uma igreja anglicana, uma com a irmã nossa. Por que motivos há tanta desunião ou que se há muita desunião ou em que precisamos melhorar? Eu não sei até que ponto eu diria muita desunião, mas com certeza há desunião. Há competições, inclusive. E às vezes, acho que a razão disso é o fato de que quando eu mostro a orelha grande demais do outro, eu escondo o meu nariz grande ou o meu nariz feio. Quando eu mostro um defeito do outro, eu escondo meus próprios defeitos. E às vezes isso acontece. Por exemplo, às vezes tem que se mostrar falhas do outro para dizer que a gente não tem essa falha. Quando, na verdade, a gente devia trabalhar as nossas falhas. Penso que todo o problema do ecumenismo, que não é nada novo, já desde 1910 já se tem as primeiras lutas realmente documentadas a respeito de tentar a unidade, viver a unidade. dificuldade vem da própria pessoa humana, do pecado humano. Nós somos, às vezes, muito infantis. E essa infantilidade nossa faz esconder nossos medos, nossos preconceitos, nossas coisas em cima de uma falha, entre aspas, do outro. Infantilidade no sentido daquela unipotência infantil, a gente, a criança se acha que é a dona do mundo, ou medo também. Ou medo também, né? Medo do escuro, medo do que não conhece. Ou seja, aí o diferente é aquilo que a gente não conhece. Quer dizer, geralmente se trabalha um pouco mais nas diferenças do que nas potencialidades. Exatamente. Então deveria ser o contrário, trabalhar naquilo que, o que é potencial em cada confissão, diríamos assim. Exatamente. O que que nos une, o que que a gente pode dar as mãos do que ficar batendo na tecla do que nos diferencia. Exatamente, é isso. Eu penso que essa é a grande dificuldade nossa. É a gente perceber que nós precisamos crescer como seres humanos e crescer como seres humanos nos leva a crescer também dentro das nossas instituições, dentro das nossas lutas sociais. E que não é tão simples, né? Eclesiástica. A necessidade de muito esforço espiritual, moral, humano, fé. Principalmente no mundo hoje tão, como diz uma oração eucarística, dilacerada por contínuas discórdias. Há uma oração eucarística na igreja católica que reza dessa forma. E que os cristãos precisam dar uma resposta. Mas existe o conselho amazônico, né? Das igrejas cristãs que você representa. O que que é isso? Por que surgiu o Kaique? Então, Theo, que bom. Feliz pergunta, né? Sempre muito interessante, importante, falar do conselho amazônico de igrejas, né? Na verdade, não é das igrejas, né? Ah, é de igrejas. De igrejas, perdão. Porque são algumas igrejas, né? Que fazem parte desse conselho. Apesar de que o conselho também, ele é aberto para o diálogo, para a conversa fraterna, para a vivência, a experiência também, né? E, mas assim, o conselho amazônico, ele surgiu de uma luta, né? Em defesa dos onze presos do Araguaia. Foi ali que um grupo. Ah, foi ali que começou? Exatamente. Ali, então, pastores, padres, né? Religiosos, religiosas. Então, um grupo que despertou pela amizade, pela luta, né? Social, ali naquele momento, é esse desejo de continuar, né? Dando testemunho dessa unidade, dessa visibilidade, como dizia o reverendo Marcos, é dessa unidade, né? Que é tão importante. Acho que, antes de tudo, a igreja é essa que expressa a luta pela vida, pela paz, pela unidade, né? Então, essas igrejas se descobriram ali e se tornaram, assim, digamos, essas pioneiras nesse encontro, né? Foi em que ano, isso? Por volta de... Em novecentos e... Em novecentos e oitenta e noventa e noventa e seis. O novecentos já foi pra estatuto, né? Mas, antes, bem antes. Seis anos antes, né? Tem razão, tem razão. É, é, oitenta e sete, por aí, assim, começou essa história do Araguaia. É, a luta, isso. Porque, antes de criar o Caíque, houve as reuniões, houve os interesses, a luta em si. Exatamente. Que ainda não tinha instituição, instituição criada, né? Então, realmente... Só em, em noventa e seis é que... Criou-se a instituição. Isso. Aí, então, depois do estatuto, aí virou um conselho, né? De igreja, não é mais só um grupo, mas um conselho, com direcionamentos, com orientações, como participar, não é? Partia do desejo, claro, da caminhada e tudo, da luta, mas também com expressões de fé, de unidade, né? Interesse comum, né? E você falava sobre mais o que nos une do que o que nos nos separa? Exatamente. Então, essas igrejas despertaram ali que muito mais que a... as opções, ou enfim, a sua situação como igreja mesmo, sua expressão, é, é, de, é, institucional, ali naquele momento era muito mais a unidade mesmo visível em defesa da vida daquelas pessoas. Então, se tornou, assim, um momento muito forte e, por isso, deu o passo inicial, né? Quer dizer, já tem um ponto, um ponto de convergência, que é a defesa da vida, exatamente, né? Dos direitos da pessoa humana, ou da vida do nascituro, eu penso que as igrejas começam a discutir estas questões e se posicionar perante uma sociedade, né, revelando pluralista, como a nossa de hoje, é, globalizada, num sentido de que parece que vivemos numa aldeia global, mas é, é, muitos estudiosos não concordam com isso e tem, e na minha, na minha opinião, pequena, acredito que eles têm razão, porque apesar de parecermos uma aldeia, somos, temos diferenças regionais, temos diferenças de cultura, então não é verdade que todo mundo é igual, temos uma grande diferença. Mas, os cristãos precisam dar alguma mensagem para esta sociedade. E que mensagens são essas, meu santo? Eu penso que a mensagem é, Deus não quer sofrimento de ninguém, Deus quer o ser humano vivendo maravilhosamente bem, feliz, e ele faz com que pessoas assumam, mostra isso no mundo, a começar do filho dele, deu a vida para mostrar isso, para mostrar que Deus ama o ser humano e não quer sofrimento de ninguém. Se a gente vive o caminho de Jesus e vai entrar nessa, nessa luta para que não haja sofrimento no mundo, né, então, é, a gente está fazendo a vontade de Deus e, e lutando para trazer para a terra o reinado de Deus. E quais são os desafios hoje que vocês enfrentam lá no CAIC? Quais são as, de 96 para cá, já tem um certo tempo, né, quer dizer, mais ou menos 17 anos, que inclusive, nossa Fundação Nazaré, que aproveito para fazer, para essa diretora para me dar uma tomada, a Fundação Nazaré, rádio, televisão, estamos de aniversário, toda a Fundação, é verdade, porque todo esse tempo, né, trabalhando nos meios de comunicação, então, já faz algum tempo, somos um pouco contemporâneos lá no CAIC. O que, que temas de lá para cá, vocês têm debatido? Então, um dado muito importante, né, porque assim, a defesa da vida, os direitos humanos, é, o próprio combate à corrupção eleitoral, o CAIC tem estado nesses debates, tem estado presente nessas lutas, tem estado, por exemplo, também, diante, né, nas manifestações, é, que ocorrem, é, durante as campanhas eleitorais, então, fazemos sempre uma parceria com, com pessoas, entidades muito sérias, né, a Comissão Justiça e Paz é uma delas, é, SDDH, enfim, esses que lutam, são lutadores também, então, são nossos parceiros na luta, são pessoas, é, que têm um desafio também, que também querem e desejam dar uma resposta, né, positiva, direita, né, para a sociedade, então, as igrejas não estão fora disso, né, são desafios também, o anúncio dentro da própria instituição, construção, acho que é um desafio também, né. Constituição dentro da própria igreja. Exatamente, acho que cada vez que um, 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 nasce uma, uma, uma luta, uma necessidade, é ali, porque o grande momento de, 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 de formação do povo de Deus é na, na celebração, né, então, as celebrações, elas se caracterizam também por isso, né, aqueles que vêm, ou o povo de Deus, vêm, ouvem a palavra e seguem, assim também, então, as igrejas, elas, as igrejas são preocupadas com isso, né, e as igrejas que fazem parte, ah, do CAIC, do Conselho de Igrejas, é, é, norteiam também, não é, não é, não é que forme grupo, não é isso, mas abre, não é, para essa, para essa percepção que deve ter o cristão, a cristã, não é, não, não é uma pessoa aliada, não ser uma pessoa aliada, pelo contrário, ser esclarecido, ser motivador, não é, da, da defesa da vida, da luta social, enfim, gritar, ser porta-voz daqueles que não têm voz nem vejo, né. Então, é um trabalho árduo, né, Fernando, quer dizer, não só no debate entre as denominações cristãs, mas cada um dentro da sua própria pregação, dentro da sua própria catequese, vamos usar essa expressão, traduz para os seus fiéis, estes desafios, seria isso? Exatamente, e também penso que é a gente perceber, apontar, principalmente, como a gente aponta o Cristo para o mundo, apontar que a gente tem muito mais, é, coisas que nos unem, do que que nos desunem. A gente tem, a coisa principal que nos une é a nossa fé, né, quer dizer, é, a gente tem a fé no mesmo Deus, no mesmo Senhor, no mesmo batismo, o mesmo Espírito toma conta da gente. Ora, só isso já seria motivo suficiente para a gente ter unidade. Ora, então, penso que nosso desafio é a gente mostrar, é, o tempo inteiro, um, uma postura amorosa com os outros, de respeito aos outros. Toda vez que, que a gente, às vezes, fica pensando, mas com tanto tempo que a gente luta nisso, até que ponto adianta ficar gastando esforços com isso, né. Ora, não cabe a gente, porque a gente só faz, cabe a gente apenas cumprir uma ordem, e Jesus diz, tenho para vocês um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu amei vocês, sejam um como eu e o Pai somos um. Então, não dá para a gente discutir, então, quem não assume isso, muita gente dentro da igreja, digo dentro da igreja como um todo, seja, seja qualquer denominação, seja padre, pastor, bispo, seja o que for, tem muita gente que diz, por exemplo, para si mesmo ou para os outros, eu gosto do ecumenismo, eu acho que o ecumenismo é uma coisa boa e defendo isso, mas não é para a gente achar nada, é para a gente cumprir a ordem de Deus, cumprir a ordem de Jesus Cristo. A unidade é para isso, é um cumprimento da ordem, eu não faço porque eu sou bonzinho, eu gosto ou eu defendo isso, eu faço porque eu estou cumprindo a ordem do meu senhor. É porque parece um pouco como o que o senhor está colocando, em alguns discursos que a gente escuta mesmo, uma opção. Não é só uma opção, mas parece politicamente correto, sabe? É bom, não, vamos lá, porque a gente vive em uma sociedade, temos que respeitar, não é tanto indo pelo lado do politicamente correto. Há, de fato, uma questão bíblica que nos impere a nos amarmos, porque senão a gente entra no caminho do politicamente correto. Eu assisti uma palestra de um colega meu, e falava justamente sobre isso, hoje a sociedade é politicamente correta, você tem que dizer tal coisa para agradar, você tem que dizer tal coisa para não magoar, enfim, o ecumenismo não pode cair na linha do politicamente correto. Pelo que você está falando, me parece isso. Ou eu estou enganado? Não, eu concordo plenamente com você. Quem me conhece sabe que eu, às vezes, sou meio duro, meio rude, até às vezes digo coisas, porque acho que ele tem que se basear na verdade. Quando você sabe o que eu penso, sabe que eu não concordo com você, mas que isso não me faz inimigo seu, você valoriza o meu amor por você. É verdade. Então, penso que a verdade tem que ser dita, ela tem que ser a nossa... É como a gente, como eu disse no início, quando a gente começa o culto, a primeira coisa é olhar para a nossa própria verdade e pedir perdão a Deus dos nossos falhos. A Deus, é verdade. Se a gente não fizer isso, a gente não muda. Então, que desafios hoje tem, então, o Kaique para trabalhar em prol do ecumenismo? Mas daqui a pouquinho você vai responder, Raimundo Miranda, para nós, porque nós vamos para o nosso apoio cultural. Voltamos daqui a pouquinho, não sai daí, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré. Hoje, tratando do tema a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Estamos recebendo aqui o reverendo Marcos, da Igreja Anglicana, e a Raimunda Miranda, do CAIC, do Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs. Eu falei das igrejas cristãs, mas é de igrejas cristãs, porque não é de todas as igrejas. Agora, falava no bloco anterior, deixei a pergunta no ar, sobre esse enfrentamento do ecumenismo. Como é que o Kaique lida com isso? Porque, como eu estava falando agora, é politicamente correto, é interessante, houve uma luta lá do Baraguaia, e papapipapá, mas enfim, na hora do vamos ver, como é que a coisa funciona lá? Pois é, a gente tem uma riqueza, né? Que é o momento que a gente se reúne para tudo dentro do Conselho, ele é partilhado, né? Ele tem os encontros já ordinários, mas também tem bastante encontros extraordinários. O desafio nosso já é a agenda, né? Porque todo mundo é muito cheio de trabalho, né? De tarefas. De tarefas, enfim. Tratamos não só com o pessoal, mas tratamos também com as instituições. Então, por isso o desafio. Toda instituição já tem a sua agenda, o seu calendário, né? Anual. Então, enfrentar isso já é um dos desafios, assim, gigantescos que temos, né? Para nos encontrar. Mas há um esforço muito grande, é muito positivo os encontros, porque as decisões que vamos tomar, aquilo, os direcionamentos, onde vamos definir a tal ação, ou um encontro mais amplo, ou um apoio que seja, tudo isso é discutido no conselho. É no conselho. Não é só uma, duas pessoas que resolvem e que se unem, não. Então, esse processo de construção, ele se torna desafiador, porque exige esse tempo, esse aguardo, enfim. Mas ele é muito positivo no sentido da participação de todos, né? De todos do conselho. Há sempre uma comunicação, e ainda que, às vezes, um pouco atropelada por conta do tempo, mas há sempre esse interesse em reunir. Nunca foi deixado de lado o interesse de reunir para as decisões, para as lutas, se fossem elas temáticas, as duas de outra ordem, né? E de imediato, a gente sempre fez, primou, por reunir, por decidir junto dentro do conselho. Como um conselho verdadeiro, né? Como o Reverendo Marco dizia ainda há pouco, nós experimentamos, precisamos experimentar isso no dia a dia. E o conselho faz isso. O conselho é esse grande norteador, não é? Dessas discussões, é o grande norteador também dessa unidade, né? Quando nós nos encontramos, nós temos oportunidade de até partilhar também algumas dificuldades que as próximas, as próprias instituições estejam passando, vivendo, né? Então, é um momento muito rico. Mas agora, Raimundo, eu entendi que vocês têm agendas e colocam em pauta temas que exigem respostas para a sociedade, mas temas também que atingem a sociedade como um todo. Eu queria saber se, em algum momento, as igrejas discutem os problemas delas mesmas, no sentido de como é que elas podem conversar melhor entre elas. Quer dizer, uma coisa, deixa eu ver se conseguiu expressar a minha ideia. Uma coisa é, por exemplo, houve um problema lá do Araguaia. Há o problema de Belo Monte. Há o problema de morte no campo. Há um problema, ou seja, são questões da sociedade. São questões de cúnio, como nós dizemos, de cúnio social. São questões que atingem o ser humano na sua integridade, na sua dignidade, as populações indígenas. Então, isso é um tema, diríamos assim, transversal a vários segmentos, não só religiosos. Tudo bem que as igrejas vão se posicionar sobre isso. Ponto pacífico. Estou ok. Mas, quando você está falando de ecumenismo, é algo que atinge internamente a estas igrejas. Eu queria saber, vocês enfrentam estes debates entre, não só as questões sociais, mas temas que são religiosos de ecumenismo? Certamente, né? Dogmáticos, diríamos assim? Isso, também. Há também esse tipo de encontro? Ou é só uma preocupação com o externo, com o social? É, a questão dogmática, acho que ela é um pouco menor, vamos dizer assim. Acho que o social, ele fala mais alto. Fala mais alto. Fala mais alto. As questões, dogmas, os encontros, naturalmente, eles não são teológicos, né? Entendi. Não, não. Mas eles são, eu diria, mais bíblicos, né? Mais evangélicos que teológicos. Porque, assim, há preocupação, há dificuldade, sim. E acho que até assim, a gente partilha o seguinte, por exemplo, dentro das igrejas, há também essa dificuldade de compreensão das próprias, de algumas lideranças, né? Elas não destacam assim, não, vamos fazer, mas acho que a questão não é partidária, mas de aproximação maior, de simpatia maior, de identidade mais forte com uma determinada. Isso é até tranquilo e compreensível também. Claro. Sempre acontece isso. Mas o Reverendo Marcos também falava no primeiro bloco de que é por falta ainda de experimentar, né? a dificuldade com o desconhecido. Com o diferente. Com o diferente. Exatamente. A verdade é isso. Diga, Reverendo. Eu posso entrar um pouquinho? Claro, claro. Vontade. Pensa o seguinte, o próprio nome do seu programa ajuda um pouco a entender essa história que você perguntou. Janela aberta. O que é uma janela aberta? É olhar para fora. Não é verdade? Ok. Claro que a gente se abre um pouco, a janela também abre, para quem está fora olhar um pouco para dentro. Mas ela é muito mais para olhar para fora do que para olhar para dentro. É verdade. Não é verdade? Então, o ecumenismo, ele parte do princípio de olhar para fora. Das igrejas se reunirem exatamente para fazerem a função da igreja. A função da igreja é apontar Jesus Cristo no mundo. Não é apontar para si próprio. Não é olhar para si próprio. Acho que o dogma, os dogmas que são importantes para a instituição, ele olha para dentro. É um olhar para dentro. É uma preocupação de dentro da igreja. Enquanto que no ecumenismo, ele não ajuda em nada. O que ajuda na unidade é olhar para fora. É olhar a necessidade do mundo. É olhar as dores do mundo, como dizia o Conselho Mundial de Igreja. Então, esses temas que realmente são sociais, para nós não são apenas sociais. São temas também religiosos. Claro, claro. No sentido de que, como diz Mateus 25, quando houver o julgamento final, Jesus não vai perguntar, quem orou mais? Você fez missa ou oculto? Ele vai perguntar, ele vai dizer, você não me vestiu quando eu estava... Exatamente. É verdade. Então, nesse sentido, o ecumenismo, ele parte dessa preocupação. Da preocupação... De olhar para fora. De olhar para fora. Olhar a necessidade do mundo. Olhar as dores do mundo. E a partir daí, claro, não dá para olhar para fora sem a gente trabalhar nossas questões internas. Mas não é essa a prioridade. Porque a gente ainda vive assim, reverendo, não sei se o senhor concorda, se você manda um pouco mais uma impressão pessoal. Às vezes a gente tem, conheço muita gente de várias denominações religiosas, e a gente escuta um pouco isso. Eu só posso me relacionar com alguém de outra religião se eu tiver que fazer um trabalho para converter. Quer dizer, nós só podemos ser amigos, conversarmos, se eu fizer o senhor se tornar católico. Pois é. Ou o contrário, se eu tiver que ser anglicano. Pois é. Nós não podemos conversar se você sendo anglicano e eu sendo católico. E às vezes há um pouco isso na nossa sociedade. Mas... Que eu até chamo um pouco de fundamentalismo. A gente pensa assim, um fundamentalismo talvez mais brando, porque a gente tem aquele fundamentalismo mais religioso, extremista. Não é nesse sentido. Mas há um pouco de fundamentalismo nas nossas posições. Porque, por exemplo, eu não posso ver o outro porque o diferente me assusta. O demônio está no outro. Tem até um livro que fala sobre fundamentalismo, o título do livro é esse. O demônio é o outro. A gente demoniza o outro para não se aproximar. Mas, na verdade, não é porque tem o medo de debater, de dialogar e não demonstra um pouco até de insegurança da própria fé que se tem? O que o senhor acha disso? Sem dúvida. Para mim, tudo mesmo, inclusive o fundamentalismo, parte desse princípio do medo. É a história do medo do marido que não apresenta a esposa para os amigos com medo dela gostar mais do outro do que dele. E ele perde ela. Quer dizer, não é verdade? É verdade. Eu também entendi isso. O amor é muito mais profundo. É, isso. Então, eu acho que a questão, o medo não é se um anglicano passa, de repente, a ser católico romano. Acho que o principal tem que ser, aquela pessoa estava feliz lá, era feliz onde era ela, vai ser feliz onde ela vai ser. Essa preocupação não passa pelo medo das pessoas. Isso. Quando, na verdade, essa é a preocupação de Jesus. Onde é que a pessoa pode ser feliz? Qual é a busca ideal? Então, eu não quero, eu casei com minha esposa para viver a vida inteira com ela. Mas se um dia ela chegar para mim e dizer, eu não sou mais feliz contigo, eu vou querer amarrá-la e prendê-la para ser feliz a pulso comigo? Tem isso. Existe isso? Não existe. Então, isso só acontece pela minha doentia, pelos meus medos de mim mesmo. Então, para mim, para fazer o ecumenismo, né, Raimundo, precisa ter um amadurecimento também espiritual, religioso. Não pode ser, vou até usar uma palavra não muito elegante, não pode ser uma coisa meio rasteira, né, simples. Precisa comer um pouco de feijão com arroz e ter uma certa maturidade religiosa, bem nutrido, para poder lidar. Porque senão fica aquela coisa mesmo de feijamento e a gente vive um mundo que precisa tanto de um testemunho dos cristãos e a gente corre o risco até de dar um contra-testemunho quando a gente é incapaz de se amar ou pelo menos de dialogar. É verdade, Teo. Em 2010, em 2010, quando a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil do Norte 2, né, Pará e Mapá, me nomeou, eu sou leiga. Então, nomear leiga, mulher, para representar a igreja dentro de um conselho é muita responsabilidade. Mas, ao mesmo instante, o apoio que as igrejas, né, que as expressões institucionais fizeram na minha chegada no conselho, foram muito positivas. Sempre foram muito positivas, né, a respeito de uma igreja institucional, né, de deporte, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, de repente nomear uma leiga, né, para representar um conselho, dentro de um conselho. Então, mas isso é a partir da experiência de fé, aquilo que a gente vê, já existia um trabalho, já existia uma caminhada. Então, acho que quando a gente tem, como o Reverendo diz, maturidade, né, se fala na maturidade, fala na, quem está nutrido na sua fé, não se apaixona, não é, da noite para o dia, assim. Pelo contrário, quanto mais você observa, né, a beleza no mundo, mais você se encanta com aquela que você escolheu. Então, é experiência de fé dentro do conselho amazônico de igrejas, a gente tem essa oportunidade de vivenciar essa experiência, que para mim, assim, ela é fabulosa, porque são cristãos maduros. Você não vai ver nunca ninguém tentando, exatamente, convencer o outro, né, para vir para cá, para vir para cá, para o culto na Anglicana, ou lá na Luterana. 244 mil, exatamente, estamos com contagem, não acontece essas contagens e essas vantagens, não, não. Para nós, a vantagem é a unidade, e não essa contagem de... E você sentiu que você amadureceu também como pessoa, como cristã, lidando com o diferente? Certamente, até, para mim... Porque o preconceito vem quando a gente não aceita o diferente, né? Exato. É muito especial, assim, porque o conselho, ele oportuniza, ele abre um leque, né, os encontros regionais aqui dentro do CAIC, eles acontecem com várias denominações, não é só com a Anglicana, não é só com a Luterana, não é? Acho que fazem parte do conselho amazônico de igrejas cristãs. Quem faz parte? Faz parte a Igreja Católica Apostólica Romana, Igreja Episcopal Anglicana, do Brasil, a Igreja Evangelica de Confissão Luterana, no Brasil, a Igreja Presbiteriana Independente, também a Primeira de Belém, e a Igreja Síria Ortodoxa, né? Há convites para outras igrejas participarem, ou como é que funciona? Alguém que esteja nos assistindo por um acaso, e tem, ah, puxa, achei interessante, eu queria me aproximar do CAIC, como é que faz? Então, nós temos os encontros, a Semana de Oração é um grande portal, né? Tudo bem, tudo bem. Para essa participação, porque o conselho, ele tem, existem os encontros, a agenda que é dos encontros da coordenação, e tem as ampliadas, então, a ampliada, o convite é geral, é aberto, é uma reunião em que todo mundo pode dar opinião, que, enfim, é aberto, né? Agora, sobre as igrejas para fazer parte do conselho, há sempre essa interrogação, né? Então, o Conselho Amazônico de Igrejas, ele é uma representação do CONIC, do Conselho Nacional, né? Ele é um pouco mais aberto, eu diria, porque, por exemplo, a Igreja Presbiteriana Independente, né? Ela veio no fruto de uma caminhada e, claro, uma irmã mais velha, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, foi quem apresentou, no caso, a Igreja Presbiteriana Independente. Trouxe, né? É como que fosse uma espécie de avalista, né? Mas o fio condutor do ecumenismo, claro, é Jesus Cristo, é a palavra de Deus, mas também é o batismo, o reconhecimento do batismo, que nasceu com as primeiras, com as igrejas tradicionais, que assinaram o documento de reconhecimento mútuo sobre o batismo. Depois foi-se abrindo o leque, aqui o Conselho Amazônico ousou um pouco mais, né? E abrindo para a participação. E nesta semana de oração pela Unidade dos Cristãos, que daqui a pouco, no próximo bloco, iremos falar sobre isso, tem um tema interessante, o que Deus exige de nós? É um tema que vai estar todo mundo debatendo nesta semana, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá bom? E você não sai daí, rapidinho, com o Apoio Cultural a gente volta já já, TV Nazaré, Amazônia falando para a Amazônia. Estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré, hoje tratando do tema Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, pegando um pouco a questão do ecumenismo. Estamos recebendo o reverendo Marcos da Igreja Anglicana e a Raimunda Miranda do Caíque, Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs. Nesta semana estão sendo realizados, na verdade, vários eventos, várias celebrações, cujo tema norteador é o que Deus exige de nós. Mas eu vou mostrar aqui para vocês a imagem do livro que orienta, o roteiro um pouquinho que orienta, acredito que seja uma palavra do profeta Miqueias, o que Deus exige de nós. E aqui a imagem de uma mulher com um véu e um olho, qual é a lógica deste desenho, desta foto? O que é que significa isto aqui? É uma dúvida? Eu achei sugestiva a capa, né? Muito sugestiva. Muito sugestiva. Realmente, eu não sei. Não explicaram ainda. É, fala mais da questão dos nossos véus, né? Que precisam ser tirados, arrear nossos véus para olhar a realidade do mundo, para olhar a sociedade. Então, a semana de oração, como vem com a proposta de parada para a reflexão, esse ano o profeta Miqueias, né? Que coloca tantos questionamentos na sociedade, na sua época, também traz para nós, como igreja, como cristãos, né? Na verdade, porque é amplo a discussão e a reflexão sobre essa sociedade, né? Que mutila, que cala, que incomoda, que desseca o humano, né? Então, essa parada na semana de oração traz, essa proposta vem do país, da Índia, né? Então, por isso também tem a ver com a capa um pouco, né? O silêncio das mulheres, a realidade daquele país, né? Logo, o profeta Miqueias, que é muito questionador, é um profeta que tem, o profeta da esperança, é um profeta que traz essa preocupação com o povo perdido, o que fazer, o que Deus exige de nós, existe o povo que precisa dar uma resposta para a época dele, mas a época do profeta Miqueias está muito próxima de nós, né? Eu estou vendo aqui que há, a partir de hoje, vai haver uma celebração de abertura, houve, na verdade, na Igreja Metodista, depois na Paróquia de Cristo Rei, na terça-feira, quarta-feira, na Catedral Anglicana de Santa Maria, na quinta-feira, na Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia, na sexta-feira, na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Belém, e no sábado, no Centro Mariápolis Focolares. Theo, deixa eu considerar uma coisa. Diga, o que eu fiz? Falei de errado. A abertura foi na Igreja Presbiteriana Independente de Belém, na primeira Igreja Presbiteriana Independente de Belém. Esteve junto alguns metodistas ecumênicos. Não a Igreja Metodista, mas alguns... Igreja Presbiteriana. Na verdade, existe um grupo, são metodistas confessantes, que optaram corajosamente por continuar no ecumenismo. Então, são corajosos demais, é um grupo pequeno, uma comunidade pequena, mas muito corajosos no sentido de fazer unidade. Curioso como essa questão da unidade revela, que vocês estão falando aqui, revela a nossa fraqueza, a nossa dificuldade de dialogar. É uma curiosidade que vivemos numa sociedade dita globalizada, em que todo mundo tem o WhatsApp, o seu telefone celular, o iPad, enfim, todas essas coisas, o seu tablet, a comunicação, a comunicação, entre aspas, mas não conseguimos nos comunicar de uma outra forma. É, mas curioso são essas interpretações, mas deixa que vocês falem, eu já estou me metendo demais no tema de vocês, até peço desculpas a vocês. Eu queria que vocês me explicassem como é que funciona, como é que está funcionando essa semana, no sentido assim, a pessoa vai para a celebração, há algum tema, há um debate, como é que foi pensado? A programação, ela vem baseada naquilo que o Conselho Mundial de Igrejas, a Pontifícia também, há um Conselho Pontifício, né, que também ajuda a preparar junto com o Conselho Mundial de Igrejas, para chegar até o Conselho Nacional, e depois aqui o Conselho Local. O que a gente faz é uma pequena adaptação à nossa realidade, né, mas sem extrair o objetivo da semana, o tema norteador da semana, e assim, cada comunidade, cada igreja, ela é chamada, ela é animada também nessa semana a participar, então, ela tem a liberdade de preparar, ontem estive, na verdade, não no sábado, né, estive na paróquia de Cristo Rei, e para preparar, já sentar junto com o grupo lá, enfim, fazer um pouco da experiência, de como se dão as celebrações nas semanas. E eles lá ficam para desenvolver, ali eu achei muito bonito, porque houve todo um interesse, né, das pessoas, da própria comunidade, do Padre Lote lá, que a gente aproveita para agradecer a abertura da casa e tudo, né, um contato que a gente fez através da Pastoral Ecumênica, da Arquidiocese de Belém também, que é outro ponto forte, quer dizer, já é um broto, né, um brotinho, é uma novidade dentro da Arquidiocese de Belém, a Pastoral Ecumênica, então a gente sentou junto com o Dom Teodoro, que é o Bispo Acompanhante no Regional do Ecumenismo. Que estuda exatamente isso, né? Exatamente, que tem uma formação muito especial, é um grande incentivador desse trabalho também, então essa equipe lá sentou junto com a paróquia, no caso, da Igreja Católica Apostólica Romana, para desenvolver, né, para ajudar, para celebrar bem, né? Quer dizer, há uma celebração e depois há uma pregação, é isso? Sempre. São celebrações. São sempre celebrações. Sempre celebrações. É uma oração, mas não há nenhum tipo de debate sobre isso, temos que nos humilhar. Já houve casos da gente fazer durante a Semana da Oração, mesas redondas, palestras, coisa assim. No ano passado tivemos, na CNBB. Mas a semana, ela é pensada para ser uma semana de oração. Exato. Então, os cristãos se reúnem para orar juntos pela unidade. Isso. Essa é a lógica da Semana. Não tira a possibilidade de a gente fazer durante ela outras coisas, porque, como você disse, há pouco diálogo sobre o ecumenismo. Então é muito importante a gente fazer palestras, fazer... Mas a semana, ela é pensada para orar juntos. E temos que orar mesmo, né? Temos que fazer oração para conseguir essa unidade, principalmente para libertar. Porque, de uma certa forma, não deixa de ser uma oração para conversão, né? Exatamente. Porque quanto mais a gente se converte, mais ecumênico nós somos. Exatamente. É uma coisa diretamente proporcional, né? Há uma coisa, Théo, muito interessante... Diga, Mersanta. ...que o Conselho faz, que nós nos reunimos, já nos reunimos semanas atrás, né? Pensando no material, pensando naquilo que íamos fazer, que cada comunidade, que cada igreja, não é? Faz. E toda a semana tem a participação de todas as igrejas. Todas as igrejas vão em todas as igrejas. Isso que é o bonito. Ah, é assim. Que legal. Então, todas as igrejas participam da celebração na outra igreja. Então, a gente vai experimentando isso na forma de celebrar, deixando que aquela comunidade, ao mesmo instante que ela organiza, acontece daqui. Já a gente, dentro do Conselho, criamos equipes, pequenas equipes, para a liturgia, para os transportes, para a divulgação. Enfim, há toda uma divisão. Então, ninguém fica de fora, na verdade. E aqui em Belém tem uma coisa muito especial. Fantástica. O quê? É o fato de que a semana é cheia. É cheia mesmo. É cheia mesmo. Ou seja, a gente, esse ano, como você disse, a gente não celebrou ontem. Não começou ela ontem. Começou hoje. Por quê? Porque, apesar do Nacional começar ontem, a gente quis deixar o Dia das Mães para cada igreja celebrar, porque já é uma coisa... Mas, geralmente, a gente começa no domingo da Ascensão e vai até o domingo do Pentecoste. A gente faz a semana cheia. No mínimo, o sábado anterior ao Pentecoste, que é o sábado que vem. Da Vigília. Da Vigília. E há quanto tempo é feita esta semana? Que vocês pensaram. Quando foi que houve a primeira semana, assim, desses moldes que está sendo feita? Eu não estava aqui. Eu estou aqui há oito anos, mas eu lhe digo que antes mesmo da existência do CAIC, já existia a semana. Já existia essa semana. Já, já. Aqui em Belenculo. E vocês percebem que a cada semana aumenta o número de pessoas, de participantes. Olha, o ano passado... Eu diria que aumenta um pouco a participação de igrejas. Não tanto de pessoas, mas de igrejas. O ano passado, assim, foi muito bonito. Eu acho que o ano passado foi um dos anos, assim, que mais presença houve nas celebrações, né? Nas igrejas. Foi, assim, geral mesmo, apesar de toda a chuva, toda a dificuldade que tinha para se locomover, mas foi muito bonita a semana do ano de 2012, né? Muito elogiada pelo CONIC, pelas outras igrejas que puderam participar. O CONIC é o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Sim. Aqui no CAIC, que compreende Pará e Amapá também, é muito interessante isso, né? Apesar de não termos ainda nenhum sinal em Macapá, no caso. Mas aqui deste lado, né? Aqui no Pará, é muito especial. Porque as pessoas se comunicam, elas querem fazer, por exemplo, eu recebia comunicação de Fortaleza, recebia de outros lugares, que tentam experimentar também lá, né? Na sua localidade, parcerias com outras igrejas, enfim. Querem saber como funciona. Como é que vocês conseguem fazer uma semana cheia? Para a gente aqui no Sul é bem mais difícil, né? Conseguimos em alguns lugares do Sul, somente a abertura, né, Reverendo? E o encerramento. Aqui nós preenchemos a semana e se a gente fizer gosto, a gente celebra pela manhã e à noite, todos os dias. Ah, tá. Quer dizer que a experiência aqui de Belém é uma experiência um pouco diferente. Muito boa. Do resto do Brasil. Positiva. Demais. Porque o CONIC incentiva que todos os lugares haja. Isso. Ah, tá. Então é interessante realmente. É muito bonito. Uma coisa especial nessa semana que eu vejo do tema é que o tema é muito sugestivo. Como você vê, o tema pergunta o que Deus exige de nós. Agora, a gente também pode perguntar, nós quem? Quem é esse nós? Se a gente parte do princípio que quem fez, quem bolou essa liturgia, a original, foram os cristãos da Índia, que é uma minoria dentro da Índia, cheia de convivência com problemas seríssimos. Esses cristãos, por exemplo, junta católico romano, junta presbiterianos, luteranos, anglicanos, que vivem na Índia e são cristãos da Índia. Eles não têm tempo para estar brigando entre si, para estar disputando qual é a igreja melhor. Quer dizer, eles têm o problema deles é com as outras religiões que é o problema interreligioso e não entre cristãos. Cristãos são todos unidos. Então, a gente vê que nos lugares onde os cristãos são minorias e sofrem pressão das outras religiões grandes, como o sumano, como... Não que o problema que eu esteja aqui é culpa do mundo. Não é isso, não. Eu apenas quero dizer que aonde há uma... Que a expressão cristã é menor. É menor e sofre influência cultural de outras. Sim. Eles não têm nenhum problema de relação... De se unir. De se unir. Nenhum. Quem tem problema para se unir é exatamente no mundo cristão, nos lugares onde o cristianismo é abrangente e maior. E aí tem tempo para ficar olhando para dentro de si. Não abre a janela e olha para o mundo. Então vamos fazer divulgação, podem continuar essa divulgação. Então vai funcionar como? Manda, por favor. Então a gente tem a celebração. Hoje já houve na Igreja Presbiteriana Independente, né? Convidar então todo o povo que nos assiste para a semana, amanhã, então, terça-feira, na Paróquia Cristo Rei, 19 horas. A celebração será lá. Fica ali logo na Rua Liberdade, na Guanabara, próximo ao Líder. É fácil de chegar até lá. Todos estão convidados. Lá teremos a participação de Dom Teodoro. Não sei se nas demais noites ele poderá, devido a sua agenda, mas deverá. O ano passado ele participou em toda semana também. E assim, a gente tem a oportunidade de conhecer também as lideranças das outras igrejas que fazem parceria dentro do CAIC, né? Que é importante a gente saber com quem a gente se alia. É muito importante. Não é? Então, experimentar dessa celebração que é muito especial mesmo. Na Catedral Anglicana, né? Na Catedral onde o Reverendo Marcos aqui representa. Lá na Avenida Cerzedelo Correia. Fica próximo bem do... Certo. Ali logo do Cemitério da Soledade. Facílimo também, bem em frente, né? O acesso é bom. Na Igreja Siriam Ortodoxa vai ser, então, na quinta-feira. Fica na Rua Triunvirato. E assim, no panfleto de divulgação, saiu Cidade Baixa, vai Cidade Velha. Não tem uma Cidade Baixa aqui. Então, entra e atravessa a Bom Jardim Monte Alegre. Todos estão convidados também. Na sexta-feira, a celebração que, além de ser a Semana de Oração pela Unidade, também temos um motivo a mais para celebrar, que é aniversário da igreja, nossa irmã, né? Evangélica de Confissão Luterana. Temos uma pastora muito jovem, acaba de chegar, né? Substituindo a pastora Sibeli, que nos deixou com muita saudade aqui do seu trabalho. E a pastora Luane, então, vai estar lá com todo mundo para nos acolher, acolher a todos, né? Que chegarem ali. Vamos celebrar também pelo aniversário dessa igreja, que é tão importante. Fica logo ali na Visconde, de Inhaúma, muito próximo a Lomas. Fácil também, ali na Pedreira. E no sábado, 8h30, sábado é que muda, Théo. Lá, é, muda porque a celebração de encerramento, ela sempre nos motiva, assim, a sair um pouco dessa correria, né? Um grande encontro. A contemplar, não é? Um pouco mais a natureza. Então, vamos sempre ao Centro Mariápolis. Já é tradição dentro do CAIC celebrarmos o encerramento lá. E, neste ano, teremos, então, a Assembleia do CAIC. Vai acontecer nesse mesmo dia, nessa mesma oportunidade, celebramos o encerramento e a Assembleia. A Assembleia Letiva. Eletiva, né? Esse ano temos que mudar, exatamente. Então, como a presidência, a Igreja Católica, desde 2011, início de 2011, então, a cada dois anos é mudada, é rotativa a presidência entre as instituições, entre as igrejas. Há algum telefone que vocês podem deixar para quem quiser conversar com vocês? Claro. Olha, diga lá, por favor, reverendo. 8118-5785. Repita, por favor. 8118-5785. 885. É o seu telefone, as pessoas podem ligar, perguntar, como vai ser. Você tem algum telefone para deixar? Ah, diga lá, por favor. Pode ser direto, 8274-6078. Repita, por favor. 8274-6078. Também, meu pessoal, se alguém quiser algum esclarecimento sobre a semana ou sobre como participar do conselho, né? A gente está aberto. Existe algum site? Nós temos um blog do Kaique, né? Que nós estamos, temporariamente, ele está repaginando, enfim, atualizando. Ele está um pouco sem funcionar. Ok. Mas tem um e-mail. É, o nosso trabalho todo é voluntário. Então, esse é um desafio também. Você já está convocado também, convidado, né? Participar conosco. Mas, assim, tem também Raimunda Miranda, tudo junto, né? RaimundaMiranda62, arroba iarru.com.br. Tá certo. Raimunda, muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço. Um sucesso para vocês lá no Kaique, por terem abraçado esta causa tão difícil e tão necessária para o mundo cristão. Trinta segundos para as suas considerações finais, por favor, Raimunda. Bem, eu quero agradecer desde já o convite, né? Aqui nesse espaço, dessa janela em que nós nos juntamos para olhar um pouco para fora de nós e convidar todos e todas, né? Nós, católicos, apostólicos e romanos, a participarmos da semana, fazermos também essa expressão de fé junto com nossos irmãos de tradição cristã, de tradição mais antiga, vamos dizer assim, de raiz mais antiga. Agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui e agradeço também a você, Theo, por essa gentileza, por esse programa tão bonito que é o Janela Aberta. É muito bom, eu assisto sempre. Obrigado, obrigada. Sempre. Muito obrigada. Reverendo, por favor, trinta segundos para as suas considerações finais e agradeço a sua participação também no nosso programa. Quem agradece sou eu por isso e é sempre uma alegria, muito bom estar aqui com vocês nessa casa. Foi muito bom participar do Janela Aberta, acho que o nome é bastante sugestivo, como eu disse, e eu queria me dirigir a você que está assistindo, pedindo, clamando a você, dentro da perspectiva da sua fé. Faça aquilo que Jesus espera de você. Se abra ao outro. Venha, pelo menos durante essa semana, a uma das celebrações nas outras igrejas e conheça um pouco dos cristãos diferente da sua forma de ser. Dê um testemunho de unidade. E com certeza você vai sentir o Espírito de Deus agradecendo dentro de você. Seu coração vai ficar muito brilhante nesse dia. Participe com a gente, porque também cada um de nós devemos nos perguntar o que Deus espera de nós. Ok. Muito obrigado mais uma vez a ambos e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje. Até a próxima semana em mais um inédito Janela Aberta. Até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.